Tem um carro igualzinho ao seu. Não faz todo sentido, já que são gêmeos. Tá bem? Para de brincar comigo. Eu confesso, sou um ladrão dos frangos. Pra abrir meu próprio negócio. Lanchonete de frango com desconto mito. Aí, então não tem um irmão gêmeo. Pode parar. Já me pegou, tá bem? Aí, agora eu fiquei confuso. Lanchonete de frango com desconto. Ela tem uma rua com desconto. Tem um carro que pode ser. Não tenho contado o que pode ser. Mas eu vou te dar um nome. Nós estamos não tão longe. Isso é? Obrigado. 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 Obrigado.